O patrão pediu pra ligar pra ele. Vou ligar, vamos ver o que que é. Ah lá, patrão! Você vai pegar uma semana de férias? Você merece, você merece. Pra onde você vai? Não interessa? Ah, tá bom, tá bom. Você vai deixar a mãe do senhor tomando conta da empresa? Ai, senhora, fazer o que, né, patrão? Será que é uma boa ideia? O que? Eu digo? Eu digo. Só lembra que da última vez ela mandou carregar uma carga de bode lá no Nordeste, no Castanbonho, e trouxe aquilo, né? A velha não bate bem na cabeça, patrão. Aquele pônei que tem lá na fazenda, foi eu que trouxe dentro da gabina aí, só lembra. Cagou a gabina tudo, disse que ia pros netinhos brincar. Complicado, patrão, a mãe do senhor tomando conta da empresa. Ela criou um grupo de WhatsApp da última vez, só lembra, né, patrão? Entre as cristais dos motoristas. Deu até separação. Acho que não é uma boa ideia, mas fazer o que, né? E é pra obedecer a velha. Ave Maria. Valeu, padrão. Deus livre. Tchau. Tchau.